Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e atendendo a muitos pedidos aqui no canal, eu irei falar sobre o limite do cartão de crédito do Banco Inter. Por que para alguns aumentam e para outros não? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitos pedidos aqui no canal para que eu falasse sobre esse assunto, o cartão de crédito do Banco Inter. E nós vamos falar então desse assunto aqui no canal. Bem, muitos falam para mim assim, Leandro, eu tenho um ano de conta no Banco Inter, eu tenho dois anos de conta no Banco Inter, eu sou cliente da conta corrente do Banco Inter desde quando era cabal, desde quando era o Mastercard Standard Internacional, depois virou Gold, eu já enviei comprovantes de renda de R$ 1.500 que eu ganho, de R$ 5.000, de R$ 11.000, de R$ 12.000 e o Banco Inter não aumenta meu limite. Eu tive apenas um limite no cartão de crédito, foi quando eles aprovaram o meu cartão com R$ 1.000, com R$ 2.000 e depois disso nunca mais eu tive aumento de limite. Já pedi várias vezes, já mandei e-mail e não aprova de jeito nenhum. Então, muitos me passam essas informações, muitos passam para mim essas informações e nós vamos aqui tentar esclarecer para vocês da melhor forma possível. Pois bem, o Banco Inter, como vocês sabem, é um banco que começou a crescer há pouco tempo. Vocês lembram que ele tinha aí, para muitos como eu, não chegava aí a nem sequer 500 mil contas e hoje passa de um milhão e meio de contas digitais. O banco manter em sua base todos esses clientes, vamos falar que ele tem um milhão e meio de contas, ele tem um milhão e meio de cartão débito e crédito emitido. Porém, nem todos os cartões que são débito têm a função crédito ativada. Ou seja, você pode ter um cartão aí, laranjinha, débito, gold e não ter a função crédito aprovada. Outros só podem receber esse cartão aqui, o Platinum, se você tiver um investimento aí de R$ 50.000. Então, vamos começar pelo cartão gold. Quem tem o cartão gold na função débito? Não tem nome no SPC, não tem restrição, não tem divina na praça, não tem comprometimento com a renda na praça, não está endividado. Se o banco fizer uma análise, ele não vai encontrar no mercado meu nome restrito, não vai encontrar eu com 3, 4, 5, 7 cartões, não vai encontrar usando todos os lintes de cartões, crédito pessoal, cheque especial. Então, nesse caso, se o banco fizer uma análise e encontrar esse perfil, ele vai reprovar. Por que ele pode reprovar? Porque o seu comprometimento da sua renda baseado no que eles têm versus o mercado, você pode causar um risco de crédito. E eles podem reprovar por esse motivo. Aqueles clientes que não têm nenhum risco de crédito, o perfil dele é de acordo com o que o banco quer, nesses casos, é aprovado sim o crédito para esses clientes. Porém, tem alguns casos ainda que eles cometem falha, como eu falei na live. Eles cometem falhas porque tem pessoas que não têm nenhum endividamento, não têm problema financeiro, e mesmo assim o banco não aprova. Aí é uma falha que o Inter tem, que eu já apontei aqui na live, e aí eu vou entrar com a educação de imprensa para informar o que chegou para mim em referente a esses casos. Então, o banco, o banco Inter, ele tem sim como avaliar esses clientes que não têm risco e aprovar crédito, que seja mil reais, dois mil reais. Tem aqueles que querem aumentar o limite, porque a renda está em sete mil, o limite está em mil reais. Tem clientes que têm cartão, exemplo, um black com quinze mil, e no banco Inter tem um gold com mil reais. Então, nesses casos, eles podem fazer uma análise novamente e aprovar o crédito desses clientes. Tá certo? Porque está vindo novos concorrentes daqui a uns dias, e o Inter precisa dar uma reagida nesses perfis de clientes que têm bom relacionamento. Outro caso é os clientes que já têm um tempo com o banco Inter, movimenta, movimenta, movimenta a conta, e o Inter não aprova limites. Então, esses clientes também estão aguardando que o banco Inter aprove para esses clientes com perfil gold. Já os clientes com perfil platinum, que fez um investimento de cinquenta mil reais, vêm reclamando que o limite está em três mil, quatro mil, sete mil. Olha bem, vamos supor que você não arrancou o investimento de lá e está lá implantado cinquenta mil de investimento, seja em qual for a modalidade do investimento que esteja. O banco só me deu lá três, quatro, cinco, sete mil de limite. É muito pouco pelo que eu investi. Então, eu acho que, nesse caso, o banco Inter precisa rever também para esses perfis de clientes que investiram cinquenta mil, acreditou no banco, e o banco precisa acreditar nesses clientes pelo menos uns quinze mil para um cartão da categoria Platinum. Então, pelo menos quinze mil aqui, com os cinquenta investidos, está de bom tamanho para começar. E já os clientes Black vêm reclamando que tem seis mil de limite com duzentos e cinquenta mil investidos. Aí é uma vergonha. O cliente colocou na conta do banco duzentos e cinquenta mil para ter um cartão com seis mil. Aí não tem como que compensa. Outros bancos maiores, se você colocar cento e cinquenta mil, já sai com um Black aí com um mínimo de dez mil de limite. Então, eu acho que o banco Inter tinha que rever essa análise de crédito, perfil de crédito, política de crédito. Um Black, pelo menos cinquenta mil de limite para duzentos e cinquenta mil investidos. O mínimo teria que ser cinquenta mil. O mínimo, tá? Para duzentos e cinquenta mil investidos. Ou trinta mil, como o Safra faz, alguns outros bancos fazem também. Agora, seis mil para um Black não tem cabimento. A assessoria de impresso do Banco Inter, que vai ver esse link desse vídeo, que eu vou mandar para eles, que eles revejam essa política para esse perfil investidor. E para os clientes, o perfil Gold, que é a entrada inicial do banco, esses clientes também têm uma análise de crédito revista pelo banco. Hoje, o Banco Inter, em alguns clientes, eles aumentam o limite. Então, para alguns clientes, eles estão aumentando por conta própria o limite. Eles estão dando um e-mail informando para o cliente que dentro de alguns dias o limite será X. Então, muitos me passaram essa informação também e eu vi que é muito legal essa iniciativa do Banco Inter. Mas e aqueles clientes que já mandaram comprovão de renda, extrato bancário, tem investimento com o banco, tem seguro, tem seguro residencial, tem consórcio, tem previdência e não tem limite nenhum. Aí, nesse caso, o banco fala que tem que movimentar, mas está movimentando já há anos. Então, eu acho que o banco precisa rever essa política. Outro caso que eu acho que o Inter precisa rever é a forma que eles aumentam o limite, que é de seis em seis meses. Você imagina, em um ano, você tem apenas dois aumentos de limite. Nesses dois anos, ou você tem, em um ano, duas reprovas de limite. Ou seja, em um ano, você vai ficar sem limite nenhum. Passa o segundo ano e ele fala, você precisa movimentar a conta. Você está movimentando, você está aí no meio do ano, reprovou de novo, terceira reprova. E está finalizando o ano, a quarta reprova. Então, em dois anos, você pode ser reprovado quatro vezes o limite no Banco Inter. Então, eu acho que ele poderia mudar isso para três meses, para dar uma aliviada aí e tentar pegar mais clientes bons, com perfis bons, para conseguir implantar limites. Porque, como eu falei, outros bancos digitais estão chegando e vêm com tudo para enfrentar vocês aí, que é o Banco Inter. Nesse caso, então, eu gostaria que vocês atendessem os nossos membros, os nossos inscritos do canal aqui, Cartões de Crédito Outra Renda, que é um canal que fala exclusivamente com vocês aí do Banco Inter, referente ao produto cartão de crédito, tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje, referente ao assunto limites do Banco Inter. Vamos para os abraços, então. Quero mandar um abraço para todos os membros do canal Cartões de Crédito Outra Renda. Nesses últimos dias, nossa comunidade de membros cresceu muito. Quero agradecer a todos vocês aí e vocês inscritos do canal também. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Cartões de Crédito Outra Renda. Eu só recebo elogios de vocês aí, que estão gostando do papo, gostando das nossas lives, gostando dos nossos encontros aí. Você pergunta, eu respondo dentro do quadro, né, das nossas lives. Então, estou muito feliz aí com vocês também, satisfeito por tê-los aqui no nosso canal Cartões de Crédito Outra Renda. Joquinha está morrendo de sono, que ele viajou comigo hoje, interior de São Paulo, está morrendo de sono, né, cara, de sono dele? Olha o pessoal do canal falando com você. Tá com o joelhinho, tá? Joguinha da morrendo de sono. Esse é o nosso mascotinho do canal Cartões de Crédito Outra Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.